Opa, aqui é o Leandro Souza falando e nesse vídeo eu irei te apresentar um mega fabricante que trabalha com peças de modinha Esse fabricante é super indicado para você que está buscando modinha barata no atacado para estar revendendo E lembrando que aqui na descrição do vídeo eu também separei para você um contato de um mega fabricante de shorts jeans Sim, shorts jeans, esse outro fabricante eu vou te mostrar de forma 100% exclusiva em meu blog Se você tiver interesse de conhecer ele, vai aqui no primeiro link que eu deixei na descrição do vídeo Lá dentro eu irei te apresentar o contato desse fabricante secreto de shorts jeans E também irei te mostrar uma filmagem que eu fiz lá na loja desse fabricante que está incrível Onde eu te mostrarei as peças dele e também é claro o contato de forma exclusiva Então se você tiver também interesse de conhecer o fabricante secreto de shorts jeans que eu separei para você Vai aqui no primeiro link da descrição do vídeo Malandrinha Moda Jovem, maravilha! O nome do fabricante de hoje é Malandrinha Moda Jovem O Malandrinha Moda Jovem é um fabricante especializado em moda juvenil Sim, moda juvenil, muitas pessoas aqui no meu canal vinham pedindo para eu mostrar esse tipo de fabricante E hoje eu estou te apresentando um que é excelente Ele é especializado em modinha, só que modinha voltada para o público juvenil, ou seja, adolescentes Então se você tiver interesse de estar contatando esse fabricante Você poderá chamar ele através do contato que eu irei te mostrar dentro de alguns instantes Essas imagens que você está vendo aí passando na tua tela foram gravadas aí por mim pessoalmente lá na loja desse fabricante que está presente no Moda Center E agora, sem mais enrolação, vamos à apresentação do contato do fabricante Maravilha! E aí está o contato do Malandrinha Moda Jovem Como você pode ver, eles trabalham com blusinhas conjuntinhos, vestidos e shortinhos E o contato deles é esse que está aparecendo aí na tua tela Caso você queira visitar esse fabricante pessoalmente no Moda Center Você poderá visitar ele através desse endereço que está aparecendo aí para você aí na tela Lembrando que ele está presente lá no Moda Center na parte do calçadão Fechado? Então tira o print aí também da tela para você pegar o endereço desse fabricante Maravilha! Então esse era o fabricante de hoje E lembrando que aqui na descrição do vídeo eu separei também aí para você um mega fabricante secreto Que trabalha aí com shortinhos Gente, são shortinhos jeans extremamente baratos Você vai adorar conhecer esse outro fabricante de short jeans que eu separei para você E ele vai ficar disponível aqui no primeiro link da descrição do vídeo Bem, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Quando você faz isso, você garante o recebimento de mais informações como essa Que vão te entregar contatos de fabricantes de roupas baratas no atacado Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho E não se esquece também de adicionar o meu número de WhatsApp aí De me mandar um oi e de adicionar o meu número de WhatsApp Para estar recebendo aí mais informações como essa com contatos de fabricantes de roupas O meu WhatsApp, como eu te falei, vou deixar aqui na descrição do vídeo Para você estar me adicionando Um forte abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho